O momento que a gente está vivendo. Eu acho que as meninas que estão vindo, elas estão tendo uma oportunidade única de ter a Bia puxando isso. Porque a Bia, tecnicamente, todo mundo sabe que ela é fora da curva. Mas como pessoa, e ela tem, ela traz muito essas meninas, eu vejo que ela faz dentro do possível, porque ela também tem a carreira dela. Sim, claro. Mas, assim, isso é muito importante. Porque essas meninas, elas, de alguma forma, se elas quiserem também, obviamente, elas vão ter, essa virada de chave é mais rápido. E elas vão, quando chegar nesses momentos, elas não vão duvidar tanto. Eu acho que é muito legal. Eu duvidei em muitos momentos, por não ter isso. Exato. Não, imagina, pegar uma Billie Jean Cup. Aí vai, pô, a Bia vai jogar de um ali, com quem for. Pode vir qualquer uma ali, que a gente tem uma que segura a bronca. Que segura a bronca. Você tem ali essa possibilidade. Cara, você entrando de dois ali, entrando na dupla, você vem com um outro olhar, né? Eu acho que o papel da Bia hoje, e ela tem noção, isso é importante. Ela sabe do papel, de tudo que ela, da proporção, do que tudo está se tornando. Eu acho que, eu não tinha essa noção. Eu fazia, eu vivia a minha carreira ali, eu vivia o meu sonho. Eu ia atrás do meu dia a dia. e eu acho que hoje, essa outra, essa nova geração, esse momento que a gente está vivendo, do tênis feminino, é especial, porque elas têm essa noção. Sim. E eu vejo essas meninas carregando muito bem isso aí. É uma responsabilidade, eu acho que elas estão lidando bem. E até entrando até nesse ponto da Bia, você já jogou com ela algumas vezes, já ganhou da Bia, principalmente aqui, especificamente em Miami. Antes ou depois desse jogo, ou antes ou depois do Miami, como que era o relacionamento de vocês? Vocês já se falavam? Já tinham? Já. Eu sempre me dei muito bem com todas as meninas, com as brasileiras e com a Bia. É muito legal, porque antes de jogar com a Bia em Miami, a gente tinha marcado uns dois dias de treino. A gente jogou, a gente treinou um dia, e aí saiu a programação, e a gente saiu a programação tipo um dia antes, né? E nesse dia a gente tinha marcado de treinar. E aí a gente viu que a gente jogava uma contra a outra. Aí eu falei, nossa. Aí eu lembro que eu falei, e aí, Bia, qual é? Ela, qual é o quê? Vamos treinar ou não vamos? Ela, ah, TT, para com isso, lógico. Você treinou com ela antes do jogo? Lógico. Aí eu falei, vai inventar um golpe novo? Vai jogar com a direita? Não tem como mudar. Não tem como mudar. Já era, Bia. Você vai dar todos os teus canhão, eu vou ficar lá. E é isso aí. Minha direitinha está forte. Na quadra rápida eu sofri. Mas a gente treinou junto. Eu sempre me dei muito bem com todas. Com a Paula Gonçalves, que na época... Sim, sim. Com a Gabi. A Gabi treina com a gente. A Gabi Sê me deu super bem. A Carol. Com a Laura. A Laura, acho que é a que eu tenho menos... Era a que eu tinha menos contato. Com a distância, talvez. É, quem mais que tem aí? É, acho que são essas, assim. Sempre me dei super bem. Ah, que legal. Nossa. Tem a Ingrid, Luísa. A Ingrid, é. É que a Ingrid é mais nova, né? A Lu me deu super bem. Putz. Assim, cara, essas meninas são muito legais. São muito legais. A gente tinha um grupo muito bom. A gente tem um grupo muito bom. E as meninas se dão isso. É difícil no esporte. É, para a gente mesmo. Quando é tão competitivo, assim, individual. Muito, muito. Esporte individual. Nossa. Não, a gente se dá super bem. E elas se dão bem entre elas também. Nossa, sempre tive um relacionamento excelente. Então, como se��, eu vou fazer isso. É uma, sempre.